Música Se afastado o maior general FFDTL, tenente-general Faro Ratelai, que a rua quer uma carta oficial da Comissão Nacional de Eleição, a ter foto e medida sobre o ex-FFDTL, que não usa atributo militar, a lo político. A rua quer uma carta oficial da Comissão Nacional de Eleições. Não é para fazer uma medida. Se eu for uma carta, eu não sei a resposta. Mas eu alerto a uma unidade do Estado-Maior. Quando sai em uma, tem que sair completo. Quando sai de uma sala, quando desmobiliza em uma, sai de uma boina, o uniforme vai recolher. Então, na medida, a gente vai começar a chamar a atenção. Agora, a gente vai ter notificação oficial da Comissão Nacional. Se a gente vai falar, é que vai ser bem. Se a gente vai ter uma memória, a relação emocional, também se a gente vai considerar a nossa família, mas se a gente vai ter uma missão, a gente vai ter uma forção. Ok? Falou, moça, tuta, ex-militar, nebe usa atributo balun, rodehalo político, sai a palco, letene, viola regra militar, nian, nebeba oins, implementa regra, o rigoroso, bacila nebeato, sai russe militar. João Carlos, Marito da Costa, ZMN. Butra CNA, Beleza da Costa, ZMN. Obrigado.